de opiniões, tá bem, gente? Então, quando faltar 30 segundos, eu vou avisar. Boa tarde, eu sou Ana Carolina, sou biomédica, estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e todos os profissionais da área da estética do Brasil. Nós fomos diretamente prejudicados com esse inciso 3º do artigo 4º devido à atividade estética ser privativa médica. E aí eu pergunto, com tanta dificuldade em questões de saúde pública, os médicos têm tempo de fazer estética? Sendo que o CFM recentemente não reconheceu a estética como especialidade médica. Então, o que tem estética nesse documento? Em que sentido isso justifica a necessidade de um médico no setor da estética? Quer dizer, de acordo com o parágrafo 4º ainda deste artigo, nós teremos nenhum profissional, inclusive as esteticistas, poderão fazer procedimentos estéticos. Uma limpeza de pele vai ter que ter indicação médica. Para ir ao podólogo, precisará de uma indicação médica. O tatuador, como o Bruno colocou, o Lucas colocou, precisará de uma indicação médica. Então, até onde vai essa necessidade de prescrição e de indicação médica? Então, nós estamos realmente revoltados com essa questão do artigo 3º, do artigo 4º. Queremos que seja levado em consideração, sim, porque são milhares de profissionais da área da estética, são milhares de clínicas, milhares de empresas que trabalham e dependem desses profissionais também, e a gente não pode ficar à mercê de ter um médico como responsável técnico. Hoje eu tenho a minha clínica, a qual eu sou responsável técnica, como biomédica, inclusive a entrada da biomedicina estética no Brasil, a estética na biomedicina, foi uma luta que nós tivemos com o nosso conselho há 4 anos atrás. Hoje temos a biomedicina regulamentada, a estética dentro da biomedicina, temos regulamentado a estética na fisioterapia e, recentemente, quem acompanhou, quem é do conselho de farmácia, viu que a farmácia regulamentou a estética dentro da farmácia também. E é uma tendência que os profissionais da saúde regulamentem e façam a estética como uma nova habilitação. Então, isso é uma tendência para a enfermagem, é uma tendência para outras áreas da saúde também. Então, como que nós vamos ficar restrito e dependendo de uma indicação médica? Que dermatologista vai indicar para nós, biomédicos ou farmacêuticos ou os profissionais da saúde, um tratamento de laser terapia? Ele vai querer fazer, né? Porque a estética é rentável, então é por isso que eles colocaram estética neste projeto, né? Estética é... Falou em dinheiro, então eu acho que a gente deveria pensar bem. E lá no artigo 5º também, quando fala da chefia das equipes médicas, minha clínica, ela é classificada pela Anvisa, quando eu fiz o estudo para entrar na regulamentação da área da biomedicina estética, no estudo pela Anvisa, todos os profissionais, lá diz que equipamentos médicos, equipamentos destinados à área da saúde, como operadores profissionais da área da saúde, regulamentados pelos seus conselhos. Então, a Anvisa também vê os profissionais da área da saúde como equipe médica. Então, eu gostaria que você repare em consideração e visto que é nosso. Obrigada, Bianca.